Vamos voltar rapidamente. O que eu comecei falando? Que a gente está passando por um movimento de transição, que a gente está numa era agora de transformação. Lá na lista do Fórum Econômico Mundial, a principal competência, a mais importante, a que está em número um, é justamente a pensamento analítico e inovação. A empresa está passando por essa transformação e as pessoas também estão passando por essa transformação, porque na era da trabalhabilidade, a gente está criando cada vez mais a nossa autonomia e aí a gente não quer mais essa linha linear ali de esperar a empresa decidir o dia que ela vai te promover. Eu quero eu conseguir construir esse caminho. Então, o que vai começar a acontecer daqui para frente, gente? Cada vez mais profissionais talentosos, ou seja, profissionais que têm muito potencial para agregar valor para a empresa, vão começar a sair das empresas. E isso a gente já via como movimento em vários relatórios falando sobre o futuro do trabalho desde 2016. Nesse cenário, se a gente já sabe que os profissionais que têm maior potencial não vão mais querer trabalhar em empresa, a empresa vai precisar se atualizar. E se ela vai precisar se atualizar, quem vai fazer isso para ela? A gente precisa sempre lembrar que a empresa não é Deus, então não é uma entidade que desce ali e muda as coisas na empresa. A empresa muda a partir de pessoas. E se ela muda a partir de pessoas, ela precisa de profissionais que ajudem ela a fazer essa transformação. E aí entra o papel desse consultor. A partir do momento que você segue lá por uma carreira portfólio e começa a se desenvolver, você pode sair da empresa para abrir a sua própria consultoria, porque você vai precisar prestar esse tipo de serviço para a empresa. Eu já perdi a conta de quantas empresas a gente já conseguiu ajudar, prestar consultoria, montando comitês e estruturas de inovação para essas empresas. Por quê? Porque a empresa precisa e ela não sabe. E ela internamente não tem profissionais que conseguem fazer essa transformação. E por quê? Por que ela não consegue? Porque você pode estar pensando assim, ah, tá bom, você estava falando isso, Línia, mas eu poderia muito bem, então continuar dentro da empresa e fazer isso dentro da empresa. Por que eu preciso sair e prestar essa consultoria? Porque o que acaba acontecendo? Quando você é um funcionário da empresa, muitas vezes por conta dessa estrutura hierárquica do seu gestor, do que está acontecendo de movimento, outros trabalhos que você tem para fazer, você não vai ter tempo ou até mesmo você vai ser boicotado pela empresa para fazer esse movimento. Ou seja, a empresa precisa, mas ela não vai te deixar fazer por vários fatores. Seja porque você está numa estrutura que não é a mais adequada, então ali você vai estar numa gestão que não vai te autorizar. E muitas vezes porque as empresas não dão tanto valor para um funcionário. Ou seja, se eu sou uma funcionária e trago a ideia, essa ideia é colocada em xeque. Mas quando eu chego como consultora e falo a mesma coisa, nossa, mas ela é consultora. Em muitos momentos eu já fui contratada para trabalhar como consultora para algumas empresas, para prestar esse serviço de consultoria em algumas empresas, que ao conversar com quem me contratou, eles tinham a consciência do que a gente ia trabalhar, eles tinham esse conhecimento, mas eles não tinham a voz. E você pode ficar feliz, pode ficar triste, pode ficar chateado, mas o fato é que quando a gente está dentro da empresa, infelizmente, a gente não é tão ouvido. As nossas ideias são colocadas à prova. E muitas vezes isso aconteceu comigo, Lilian, a gente conversar, e eu falar, tá, mas é porque vocês estão falando exatamente o que a gente vai fazer. Ah, então, a gente sabe, mas se não vier de fora, a gente não vai conseguir. Então, vocês estão percebendo isso? Ou seja, eu até tenho, às vezes, uma pessoa interna que poderia fazer, mas a empresa não dá valor e ela vai pagar você para falar. Ou que talvez alguém internamente até poderia falar. Mas por você estar com embaixo do seu título escrito consultor e não funcionário, nossa, você é maravilhoso, incrível o que você pensou. E não é que você não seja incrível, mas é porque você está sendo mais valorizado quando você está fora. Então, se a gente olha para esse futuro, né, para o futuro barra presente, tá? Sempre que a gente fala de futuro é porque a gente precisa ter uma terminologia, gente, mas entenda que a gente está falando de um movimento que está acontecendo agora. Se a gente está fazendo esse movimento de transição, de transformação, a gente precisa ajudar as empresas a fazerem isso. Se eu saio da empresa, eu ajudo melhor. E o melhor de tudo, eu não sei se vocês todos aqui estão no nosso Instagram, mas recentemente eu fiz uma conta de matemática básica para vocês de quanto você pode ganhar sendo consultor. E quando a gente faz essa conta, é absurdo. Por quê? A empresa vai estar, além de você, você vai trazer o conhecimento que você tem, você está vindo com uma visão externa, e essa visão externa é mais valorizada, mais valorizada a ponto de te pagar mais por isso. Além de te pagar mais por isso, você vai ter liberdade, porque você não está trabalhando lá de forma contratual de segunda a sexta. Então você tem muito mais liberdade.